Tivemos na noite de ontem mais uma edição do evento PFL e nesse evento de ontem tivemos a categoria meio médio masculina em jogo e também a categoria peso leve feminina. Pra quem não conhece esse sistema do PFL, tem algumas lutas que acontecem antes que tem ali a pontuação, então tem um ranking etc. E depois dessa pontuação chegam as etapas de mata-mata. Na categoria meio médio masculina acontecem as quartas e a semifinal no mesmo dia, que foi o que aconteceu ontem. Então a primeira luta são apenas dois rounds, quem vence já faz a luta em seguida da semifinal, que aí são três rounds, porque no total não pode lutar mais do que cinco rounds. Então tivemos o Gleico França, atleta brasileiro, ele era o primeiro do ranking ali da parte de pontuação, então ele pegou o André Fialho, atleta português, que era o oitavo, claro, porque é sempre assim que nem no futebol. O primeiro pega o oitavo e o Gleico França nessa luta de dois rounds das quartas de final conseguiu ali vencer por decisão. Só que é aquela coisa, né? Cansa, né? Fazer duas lutas no mesmo dia é complicado, então o Gleico teve algumas dificuldades ali na trocação, o André Fialho é bom, tem mãos pesadas. O Gleico chegou a sentir alguns golpes, mas conseguiu manter o jogo dele, conseguiu grudar, conseguiu derrubar, enfim, conseguiu vencer a luta, conseguiu ser superior. E aí depois ele voltou lá, né? Foi descansar enquanto rolavam as outras lutas, então entrou ali o segundo do ranking, né? Que era o russo Magomed... é difícil o nome dele. É dois Magomed, Magomed e Magomed Irik Magomed Kerimov, alguma coisa assim. O nome dele é difícil de falar. Enfim, ele venceu a luta dele contra o sétimo do ranking, que era o Curtis, só que o Magomed não conseguiu estar apto para fazer a outra luta, que seria da semifinal ali no mesmo dia, logo depois, né? Porque ele estava com alguma lesão, então realmente teve que sair. Então apesar de ser o segundo do ranking ter vencido, ele não pôde continuar. Então o Curtis, que era o sétimo do ranking e perdeu para ele, voltou para lutar no lugar dele, né? Então tinha que ter alguém para substituir ali na hora, então o Curtis, que inclusive tinha anunciado a aposentadoria logo depois de perder para o russo, acabou voltando e lutando depois de novo. Só que acabou sendo derrotado, então se aposentou de novo, né? E aí na sequência tivemos o Howard, que era o quarto desse ranking contra o Michaud, que eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, não sei. Mas enfim, ele era o quinto do ranking e o Michaud conseguiu vencer, então ele avançou também. Aí tivemos as lutas femininas nesse intervalo, para dar tempo dos atletas se recuperarem para voltar e fazer a segunda luta, né? Então aí tivemos na categoria peso leve feminina a Larissa Pacheco vencendo a Sarah Kaufman, a brasileira Larissa, né? Ela era a quarta desse ranking de pontuação e ela enfrentou a primeira, que era a Sarah Kaufman, e ela venceu. Então ela avançou para a final, um resultado aí surpreendente se a gente levar em consideração o ranking, né? Já que a Larissa era a quarta, então normalmente a gente espera que o cara que se classificou em primeiro vai vencer. E não foi isso que aconteceu. Aliás, a Larissa Pacheco passou o trator na Sarah Kaufman, voou sangue para todo lado, não deu nem graça, né? Passou muito bem, e aí tivemos no outro confronto, em seguida, a, entre aspas, nova Ronda Rousey aí, né? Que é a Keila Harrison, que na verdade no judô, em teoria, é até melhor, pelo menos no papel, até melhor que a Ronda Rousey, já que ela foi campeã olímpica, é bicampeã olímpica. Ela era a segunda desse ranking e ela enfrentou a quinta, que era a Dalsiel, na verdade não seria ela também, é porque a atleta que ela teria que enfrentar acabou se machucando, então entrou também uma substituta. E a Keila Harrison venceu com facilidade, né? Ela conseguiu finalizar ali a adversária com uma chave de braço. E ali seguindo ali na ordem do card, né? Eu tô falando aqui mais ou menos a ordem que aconteceu, e aí tivemos o sétimo do ranking, voltando para o meio médio masculino, né? O sétimo do ranking que é o Curtis, que é o cara que eu falei que se aposentou depois de perder para o mago médio, mas voltou para lutar de novo, né? Então ele acabou perdendo para o sexto, que era o Cooper, na sequência, para definir aí o Cooper foi para a final, né? Porque ele venceu essa luta, então ele acabou indo para a final. E aí foi a última luta do evento que era entre o Glico França contra o tal do Michaud lá, que eu falei que era o quinto do ranking. Então quem vencesse ia para a final contra o sexto, que era o Cooper, que é da outra luta que eu falei. E aí o que aconteceu? O Glico França acabou sendo derrotado pelo Michaud aí nessa última luta do evento. O Glico, na minha opinião, foi bem na luta. Na verdade até dava para enxergar pelo menos o que eu consegui assistir, que eu consegui acompanhar, porque eu estava fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, então foi meio difícil e eu não consegui reassistir a luta. Mas o Glico lutou bem, parecia até, pelo menos para mim, que dava sim para enxergar a vitória dele. Enfim, eu preciso reassistir a luta para não falar bobagem, então estou deixando bem claro aqui que eu não reassisti ainda. Um juiz deu o empate, se eu não me engano, e dois deram a vitória para o adversário do Glico. Então foi uma vitória por decisão majoritária. Mas, de qualquer forma, o Glico se entregou ali e aparentemente, na minha opinião, ele estava bem cansado. Ele tomou alguns golpes ali do Michaud, que é um cara que tem a mão bem pesada, então o Glico dava umas balançadas ali, mas o Glico, inclusive, balançou até na primeira luta, né? Só que ele realmente faz jus ao apelido aí de zumbi brasileiro e ele aguenta muita pancada. Ele balança, 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 mas não cai. Então, realmente é um cara que tem muita resistência. O Glico é guerreiro, lutou o tempo inteiro, buscou o tempo inteiro, fez força o tempo inteiro. Então você percebe quando o cara está cansado ali, porque o movimento, a forma, até fica mais lento e tal. E os dois estavam, porque fazer duas lutas no mesmo dia realmente é complicado. Mas ali alguns golpes realmente entraram limpos e isso deve ter feito muita diferença para os juízes. Enfim, a vitória não foi do brasileiro. Então, infelizmente, o Glico, que era o primeiro do ranking, acabou perdendo para o Michaud, que era o quinto. Então, o quinto e o sexto colocado são os caras que chegaram na final. Por incrível que pareça, tanto o Glico, que era o primeiro, quanto o Mago Médio, que era o segundo, um saiu por lesão e o outro acabou perdendo, como eu acabei de dizer. Então, a final é entre os dois americanos, quinto e sexto colocados desse ranking. Então, essa final, na verdade, as finais, tanto essa meio médio, quanto a das meninas e todas as outras categorias que vão rolar ainda, os playoffs, essas lutas, essas finais todas, acontecem no dia 31 de dezembro. Então, lá para o final do ano é quando acontecem essas finais, que aí é um evento também bastante interessante, porque todo mundo que vence e é campeão ganha ali o seu cheque de um milhão de dólares. Então, por um lado, tivemos um brasileiro a menos, né, que não foi para a final, e do outro tivemos a Larissa Pacheco, que era a quarta do ranking e acabou indo. Então, tivemos um aproveitamento aí brasileiro de 50%. Tá bom, né? Porque eu achava que o Glyco ia e que a Larissa não ia, então eu também já esperava uns 50% ali e aconteceu uns 50%, só mudou o lado, né? O Glyco que saiu e a Larissa que foi. No geral, boas lutas no evento. O PFL é um evento que eu não acompanhava muito antigamente, agora eu comecei a assistir mais aí, principalmente porque o Glyco estava lutando lá, é um cara que eu gosto bastante, acompanhava desde a época do Tuf. A Larissa também vem mostrando que é muito boa. Lembrando, inclusive, eu não falei, né, que ela já lutou com a Kayla Harrison. Então, essa final que vai acontecer, já aconteceu esse confronto no PFL e a Larissa foi derrotada por decisão. Inclusive, ela foi a primeira atleta que conseguiu lutar todos os rounds contra a Kayla Harrison. Então, é a oportunidade ainda da Larissa vencer essa revanche contra a Kayla Harrison. Mas, enfim, como eu estava dizendo, lutas boas, um evento bastante interessante, tem todo um esquema diferente ali, né? O juiz tem uma câmera no óculos, que é legal você poder assistir e acompanhar de outra visão. O evento também disponibiliza muitas estatísticas, então tem muita coisa ali na transmissão que é diferente. Então, é um evento bastante legal, que fica a dica aí para quem não conhece, poder assistir das próximas vezes. Aqui no Brasil, a transmissão foi feita pela DAZN, né? Eu acho que é assim que pronuncia também, se não for, tanto faz. Mas, para quem assiste de fora, a transmissão americana foi pela ESPN2. Então, as lutas passaram por lá, beleza? Então, é isso. Esses foram os resultados, né? Como eu disse, o Gleico acabou saindo aí, né? Não foi para a final, mas a Larissa foi. Então, vamos ficar de olho aí, porque o Brasil pode acabar saindo campeão. Tem uma certa dificuldade, né? A Kayla Harrison é uma atleta bem dura, uma atleta bem complicada, mas dá sim para a Larissa Pacheco vencer aí, se tornar campeã e embolsar, claro, 1 milhão de dólares, que é um valor excelente, beleza? Então, é isso. Eu vou trazer também as próximas categorias que forem ter nos playoffs aqui. Eu vou tentando acompanhar também, trazendo para vocês. Então, fiquem ligados para isso. Se inscrevam no canal, deixem o sininho ativo, assim o YouTube avisa vocês, beleza? Então, deixa o like, comenta e eu vejo vocês aí na próxima. É nóis, valeu, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau.